Olá, Pipocas, como vão vocês? O vídeo de hoje é focado em uma grande cantora da atualidade e muito pedida por vocês aqui do canal. Esse vídeo é focado na cantora Katy Perry. Aqui nós mostraremos tudo o que os fãs da cantora já sabem e o quão talentosa e divertida ela é. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. E também vamos mostrar o que a cantora não é, como, por exemplo, uma boa flautista. Mas mesmo que ela não saiba tocar flauta, isso em nada diminui o quão grandiosa Katy Perry é como cantora. Para se ter uma ideia, a cantora já foi indicada a 702 prêmios, nos quais ela venceu 328 premiações. Ter conquistado 328 prêmios em sua carreira não é para qualquer um, sem falar que ela ainda tem muitos outros prêmios para conquistar no futuro. Recentemente, Katy Perry lançou um remix de Cry About It Later com participação da cantora brasileira Luísa Sonza. O clipe da música já ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube. E não se preocupa, não, Katy Perry. Muitos de nós também não conseguimos cozinhar sem aquela ajudinha do YouTube. O nome completo da cantora é Catherine Elizabeth Hudson, mas ela preferiu adotar Katy Perry como nome artístico, pois estava preocupada em ser confundida com a atriz Kate Hudson. Vinda de uma família super religiosa, com os pais pastores, a cantora só podia ouvir músicas religiosas. Ela participou do coral da igreja dos 9 aos 17 anos de idade, e seu primeiro álbum foi lançado em 2011, quando ela ainda adotava o nome de Kate Hudson. O álbum era focado em músicas gospel e vendeu apenas 200 cópias. O álbum era focado em músicas. O álbum era focado em músicas. Após isso, a cantora mudou seu estilo para o pop rock, onde nós podemos ver que ela se saiu muito melhor. A cantora já revelou também que uma das suas grandes inspirações é a cantora Alanis Morissette, e que sua música I Kissed a Girl foi inspirada na atriz Scarlett Johansson. De acordo com o Kate, a inspiração para a música surgiu quando ela estava no bar com seu namorado e disse que se a atriz Scarlett Johansson entrasse ali e quisesse beijá-la, ela iria aceitar. Ela iria aceitar. Qual é a sua posição favorita de sexo? Pass. Qual é a sua posição favorita de sexo? Qual é o lugar mais frio que você teve sexo em? Pass. Você teria sexo em uma das suas músicas? Eu não tenho sexo! Não, eu não sou um narcisista. Eu sou um narcisista, mas isso seria realmente sobre a linha. Ter sexo em sua própria música? Isso é horrível. Eu sou uma boa garota cristiana. Perfeito, tudo bem. Você e a Rihanna vão colocar música juntos? Não, mas nós vamos ter sexo. Bom! Entre 2010 e 2011, a cantora foi casada com o comediante Russell Brand. De acordo com o Katy Perry, o fim do seu relacionamento em 2011 foi a primeira vez em que sua mente idealista foi quebrada. Russell Brand terminou com o Katy no dia 31 de dezembro através de uma mensagem. Em 2016, a cantora começou a namorar o ator Orlando Bloom, mas eles se separaram em março de 2017. No início de 2018, reataram o namoro. Estão juntos até hoje. Em agosto de 2020, eles deram boas-vindas à filha Daisy Love, quase um ano depois deles terem ficado noivos. A cantora já possui mais de 128 milhões de cópias vendidas, em toda sua carreira, o que a coloca na mesma categoria de outros grandes nomes da música, como por exemplo Lady Gaga, Justin Bieber e Adele. Além disso, ela também já escreveu hits para outras cantoras, como Ariana Grande, Nicki Minaj, Kelly Clarkson, Selena Gomez e Britney Spears. E a filha do casal não é o único membro da família, pois os fãs também já conheceram a cachorrinha Nugget e sabem o quanto a cantora é apaixonada com ela. Também é possível encontrarmos o nome da cantora no Guinness Book, O Livro dos Recordes, onde ela é citada mais de uma vez. Ela foi a primeira artista a atingir 100 milhões de seguidores no Twitter. Ela teve o maior lucro de uma popstar feminina em 2015, teve a maior audiência de um show no intervalo do Super Bowl e ela também foi a única artista a se igualar com Michael Jackson em ter cinco faixas do mesmo álbum chegando no topo das paradas. As cinco faixas foram de seu álbum Teenage Dream. Com tudo isso, nós podemos ver o quão talentosa e incrível a Katy Perry é e nós separamos um último clipe da cantora, onde ela teve de realizar um show no Dia das Mães, mas mesmo assim ela não deixou de ligar para sua mãe, bem no meio do show, para desejar parabéns. Parabéns! Marla, Marla, Mara e senior bears no plin Livro dos σεaz? Marla! Marla, Marla, Marla Marla, Marla com uma nota本当ilagem nos empregando algumas informações. Oi, eu sou David Uh, eu sou Lisey, eu sou a speakerphone Ok Jennifer's pregnant, she's pregnant Don't tell anyone she's pregnant Oh, Mom Huh? Uh, you're on speakerphone, and I'm on the stage right now And we all just want to wish you a happy Mother's Day! You're her little feather Ok I'm her little feather I love you, Mom, I have to continue with the show But I just wanted to wish you a happy Mother's Day Alright, I love you too, see you soon Ok What? I love you, everyone Bye, Mom Bye, Mom Se você gostou desse conteúdo Não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe E siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações Para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos